Em um lugar onde sempre se vê uma caravana passar Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar A noite dará, viá e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, viá e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar